Abertura Abertura Eu queria pedir que todos nós letters as irmãos Todo mundo desce a mão Vamos ficar juntos Vamos dar a mão A energia que a gente exala Que vocês exalam Quando a gente está junto É muito mais forte do que quando a gente está sozinho Juntos Nós somos seres humanos Mas todos nós juntos aqui agora Nós somos A escola com maior título Na história da Marquês de Sapucaí E a gente vai entrar lá domingo junto E a gente vai ganhar mais um campeonato E eu tô com vocês E vamos juntos Ganhar mais um título pra esta escola Vamos! Vamos!